Paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, meus irmãos da fé, graças a Deus pela sua vida. Meus irmãos, vocês que participam do Ministério Mundial de Fé, o Ministro de Fé, dentro do grupo fechado no WhatsApp, sabem que todo dia, à meia-noite, nós levantamos um clamor pela salvação de famílias, pela libertação das famílias. E, nesse último clamor, nessa meia-noite, antes de eu ir para a igreja, para dobrar meu joelho, para clamar juntamente com os irmãos, gravando áudio, para que os irmãos viessem orar junto, eu deitei para descansar um pouco e eu tive um sonho. Um sonho muito breve, muito rápido, e eu acordei assustada. O sonho foi o seguinte, eu estava dentro de casa, um dia normal, e, de repente, eu escutei um estrondo muito grande lá fora, e eu saí correndo para ver o que era. E eu olhei para o alto, eu vi que parece que alguém juntou todas as nuvens, todas as nuvens foram juntadas num só, e lá no meio, no centro, eu vi o Senhor Jesus Cristo voltando para buscar a igreja. Eu vi Jesus brilhando como o sol. E quando eu pensei em envisar as pessoas para dobrar o seu joelho, pedir perdão, para entregar suas vidas ao Senhor Jesus, para aceitar Jesus como o único salvador de suas vidas, não dava tempo mais. Porque no momento, onde eu vi Jesus vindo buscar a sua igreja, o arrebatamento já aconteceu, dos santos, aqueles que estavam em conserto, aqueles que estavam em conformidade com a palavra, já foram levados no momento onde Jesus apareceu no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que vai ser como um ladrão, ninguém espera um ladrão, e assim vai ser a volta do Senhor Jesus. Quando Jesus vir buscar a igreja, não vai dar tempo mais de você fazer mais nada. O tempo é hoje de você se consertar. A Bíblia diz que vai ser como um ladrão,